E falando do Ramon, como você conheceu o Ramon? Conheceu ele lá dentro mesmo? Na verdade eu conheci o Ramon no dia que ele veio pra São Paulo Que eu fui buscar ele no aeroporto Como a gente sempre criou conteúdo lá na mansão Os conteúdos diferentes, que na época eram uns conteúdos muito legais Não que agora não seja, mas tá um pouco pra baixo É questão de conteúdo, muita beijação Mas enfim, foda-se Aí na época eu sei que eu conversei com o pessoal lá pro aeroporto E aí o Toguro falou Você vai lá porque vai chegar um menino novo do Acre E blá 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 E aí vocês vão gravar com o cara E vai trazer ele aqui pra mansão Falei, fechou Aí fui pro aeroporto com os meninos que são câmera Que trampam lá na mansão e tal Buscamos um menino lá Eu já toda íntima, né? Busquei o menino lá Chegou lá, o menino já cumprimentou a gente Saiu andando, ele era grandão Já pulei nas costas dele Foi mó da hora Mó resenha Ele chegou na mansão E eu sou uma pessoa que eu tenho o coração muito aberto Assim, pra ajudar as pessoas Então tipo, eu fui lá na mansão Com ele lá E eu ajudava a cuidar das roupas dele Dava atenção, dava carinho Explicava sobre rede social Também o básico do que eu tinha, né? Sim Procurava saber sobre rede social Com as outras pessoas também dentro da mansão E a gente sempre Tava sempre se ajudando Aí eu fui construindo um carinho por ele E ele foi construindo um carinho por mim Então tipo, a gente na época Eu sei que a gente foi E ficou E a gente ficou quatro meses juntos Dentro da mansão Quatro meses Quatro meses E por Toguro na época não era problema Porque tipo assim Eu fazia meus conteúdos do mesmo jeito Porque dentro da mansão naquela época Não tinha beijação Não tinha as putarias Então tipo, o Toguro respeitava Mostrava o nosso corpo na academia Essas coisas Mas tipo, nada de putaria Tá ligado? Então Eu fiquei com ele quatro meses de boa Ele fazendo os trampos dele e tal E eu sempre falava pra ele também Eu falei pra ele Eu sabia que ele ia crescer Eu tinha certeza que ele ia voar Eu sempre falei isso pra ele Eu falei Isso daqui é só o começo pra você Isso daqui é só a primeira porta que tá abrindo E ele não era ninguém quando ele veio? Ele não, não Não tinha nem, sei lá Dez mil seguidores Acho que nem isso no Instagram E eu quero mais é que ele seja feliz Eu sei que ele tá com a vit Eu sei que ele tem um nenenzinho Muita saúde pra eles Muito sucesso Que a família deles continue aí Sempre muito unida Eu torço muito por ele Nunca tive nada contra ninguém Tá ligado? Eu tipo, vivi com ele ali Foi bom os quatro meses Beleza Não deu certo A vida seguiu Eu saí da mansão Ele conheceu uma outra pessoa A vida dele seguiu A minha tá seguindo E mano Tamo junto, mano Eu quero mais é que o cara continue crescendo Fazendo os trampos dele E metendo marcha, tá ligado? Não tem um pingo de nada Tipo, eu quero mais é que a pessoa Seja feliz e tenha sucesso E por que o término? Por que o término? Porque a gente viu que tipo assim Como lá dentro já tava começando A já sair pra ir Conhecer alguns lugares E gravar por fora e tal A gente já não tava mais tendo Aquele tempo pra gente Que foi aquele namorinho do, né? De tá ali Aquela coisa na mansão Então tipo, eu vi que tipo Eu sabia que eu ia atrapalhar ele Pra ele voar O crescimento dele O crescimento dele Porque é óbvio que a gente sabe Quando a gente tá no começo De alguma coisa na carreira E a gente tem um relacionamento Com uma pessoa É mais difícil de você conseguir caminhar Porque assim Eu tava tendo a minha parte ali De fazer os meus trampos E ele fazer os deles A gente não conseguia Às vezes casar os nossos horários E aí tipo assim Por que a gente vai continuar junto Se não tá dando? Se não tá indo, né? Entendeu? Então eu vou querer que você voa Do mesmo jeito E eu vou voar do mesmo jeito, mano E cada um na sua Então a gente decidiu Não ficar mais por conta disso Mesmo assim Ainda morei mais uns meses Dentro da mansão Depois ele saiu Eu continuei ainda lá Depois que ele já tinha saído E aí eu acho que Acredito que ele tenha Voltado pra mansão Que ele ficava depois Nesse vai e vem Que ele andava com o Renato Cariani E tal, né? Foi quando entrou também A Viti e tudo Eles se conheceram E levaram o relacionamento deles Normal É uma coisa normal isso Sim E bonito assim Quando fala, né mano Quero que seja feliz Porque muitos términos De relacionamento Falam Não quero ver Nunca mais Pitar na minha frente Não tenho nada contra ele Eu sei que a Viti Eu não tive tempo De ter amizade com ela De conviver com ela Já cumprimentei ela Algumas vezes Quando eu passei pela mansão Assim e tal Não tenho nada contra a menina Uma menina que deve ser Uma menina maravilhosa Deve ser uma boa mãe Deve ser uma boa esposa Eu quero mais Que eles sejam felizes Não tenho nada contra ninguém Por que que eu vou virar E falar assim Ah não, eu quero que ele se fode Eu vou me se foder Pra quê, tio? Não tá me fazendo nada, mano Não me interfere em uma gota Na minha vida, tá ligado? E não tem mais contato Entre vocês? Não, não tenho contato Eu vejo as coisas dele Nas redes sociais Assim, em questão do Dos campeonatos Já vi o nenenzinho deles Vejo a Viti Tudo que a gente tá na internet A gente vê tudo, né? Passa todas as coisas lá Do site de fofoca Todas as coisas Mas tipo, não acompanho não Mas faz diferença, tá ligado? Você quer ver o crescimento dele Quero ver o crescimento da pessoa Tipo, eu sei que a pessoa Não vai mudar nada na minha vida Não vai intervir em nada na minha vida Não vai me atrapalhar E eu mesma coisa com ele Tipo, ele deve tá lá Fazendo os bagulhos dele agora Tipo, cagando pra mim Então deixa o cara crescer, véi Tá certo